Fala pessoal, hoje é dia de resenhar o quarto episódio da segunda temporada de Anéis do Poder. Se você não viu o meu vídeo sobre os três primeiros, você pode checá-lo depois no primeiro link na descrição. Algumas pessoas parecem ter ficado ofendidas com o meu tom de deboche no primeiro review, mas infelizmente não poderei deixar de fazer chacota dessa série sempre que ela me permitir isso, pois a série em si é uma chacota e paródia da obra original. Assim, antes de iniciar, deixo meu alerta de novo. Se você é fã da série e não aguenta alguém criticando as bizarrices dela, te aconselho a fechar esse vídeo agora. Agora, aqui eu não vou fazer vista grossa para os insultos e distorções do legendário. Isto posto, vamos ao quarto episódio. Elrondi e Galadriel discutem quem eles podem levar para acompanhá-los até Eregion, e aqui nesse frame nós vemos o quanto a Morphe de Clark é baixinha. E pensar que um dos nomes da Galadriel significa donzela homem, ou seja, a original era uma mulher bem alta. Calma, fã da série, estou só pontuando uma escolha de elenco. Descansa. Eles então partem a pé dos portos cinzentos para Eregion. Não tinha cavalos disponíveis? Essa é uma distância considerável para se cobrir a pé. Fora que a cena nos dá a impressão de que eles chegam de um ponto a outro num único dia. Não a chegada em Eregion, porque eles ainda não chegaram lá, mas a ida até essa ponte, a ponte Axa, que pelo que entendi é uma ponte criada para a série, que supostamente cruzaria o rio Brandevin, na altura do Val Sarn. Ao chegarem na tal ponte, agora destruída, a qual está posta sobre um cânion demasiadamente profundo, temos uma visão dos elfos da diversidade. E parar para pensar que esses elfos tão diferentes descendem de três clãs apenas. Enfim. O elfo Kamnir, esse aqui com cara de medroso, diz que podem ir pelo norte, o que acrescentaria duas semanas à jornada, o que faz sentido. Mas a outra alternativa é irem pelo sul, passando pelas colinas dos túmulos. Galadriel então prevê que as colinas são habitadas por um mal antigo, e por isso eles deveriam ir pelo norte. Elrond, que continua desconfiado do Anel da Moça, decide ir pelo sul. Temos mais cenas do estranho que procura pelas hobbits, mas acaba encontrando com Tom Bombadil, que por algum motivo está nas terras de Irun, bem longe de seu lar original, na Floresta Velha, perto do condado. Esse Tom não parece ser tão animado e excêntrico quanto o original, mas ao menos ele cantarola algumas músicas. O estranho acaba sendo engolido por uma das árvores, em clara referência ao velho salgueiro. As hobbits continuam perdidas do estranho e fugindo dos orientais. Assim, elas acabam encontrando com um outro hobbit, agora do clã dos Grados, Merrimack. E que hobbit feio, meu pai, por quê? Por que esses hobbits da série precisam ser tão sujos em primeiro lugar? Feio, pai, desgraça, uai! Como eles vão de sujos e maltrapilhos a hobbits limpos e que gostam de conforto como os da Terceira Era? O pessoal da série nunca leu o hobbit? Não. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. É com essa descrição que o conto infantil abre. Resumindo, elas vão com esse hobbit feioso para o local onde ele mora e ficam abrigadas. Vamos avançar porque isso aqui não serve de nada. Corta para aquelas sacerdotisas feias, mais o mago sombrio e os orientais. Eles continuam atrás do estranho e, por algum motivo que não sei dizer, estão atrás das hobbits também. Por que eles querem as duas? Não faço ideia. Mais um mistério para resolvermos até o final da temporada. Voltamos para Bombadil, que salva o estranho da árvore. E ele diz exatamente as mesmas palavras do Tom do livro. Ele então abriga o estranho em sua casa e o põe para tomar um banho muito merecido. E nós ouvimos ao fundo uma cantoria e uma voz feminina e Bombadil chamando o nome Fruta Douro. Logo em seguida, o estranho pergunta se Tom está acompanhado, se há uma mulher na casa. E o Tom nega com essa cara de sonso, dizendo que só tem eles dois ali. Confesso que essa cena me arrancou uma risada. Até que eu gostei desse Bombadil da série. Ainda que ele não seja tom mágico como o do livro, ele casa bem com o Tom narrativo escolhido para a série. Acredito que poderia ser pior, mas até agora me parece ok. Eles conversam mais um pouco e o Tom diz que ele é o mais velho e até chama Gandalf de jovem. E aqui segue mais uma citação ipsis literis da fala de Tom para os hobbits em A Sociedade do Anel, cortando alguns trechos. Descobrimos então que a árvore lá fora não é o velho salgueiro, mas é o velho pau de ferro. E antes que você julgue o nome, pau de ferro ou Ironwood é uma árvore que de fato existe. Bem, o resto da cena para mim é irrelevante, pois tem a ver com o estranho querendo aprender magia, o Bombadil dizendo que ele tem que ser digno, enfim. A próxima cena são os elfos já na colina dos túmulos. Aqui eles basicamente copiaram a cena dos hobbits em A Sociedade do Anel. O encantamento sussurrado pelos Beryl Whites, ou pelas coisas tumulares, é o mesmíssimo do livro. Logo em seguida descobrimos que os mensageiros enviados a Lindon foram mortos ali nas colinas, pelo visto deve ter sido os Beryl Whites. Então, o elfo negro é levado para uma das tumbas e me parece que ele por lá mesmo ficou, porque ele não reaparece no episódio. E aí temos a aparição das coisas tumulares. E olha, eu até que gostei disso aqui. Para mim ficou show a caracterização desses espíritos. Me pareceu bem fiel a descrição deles em A Sociedade do Anel. Mas, 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 essa cena tem alguns problemas. O mais importante deles sendo de ordem cronológica. Deixe-me explicar. As colinas dos túmulos existem desde o final da Primeira Era e os túmulos nelas foram construídos pelos ancestrais dos Edain, ou seja, pelos ancestrais dos Númenoreanos. Quando o Elendil e o Isildur vieram para a Terra-média após a queda de Númenor, quando o Reino do Norte foi estabelecido, as colinas dos túmulos passaram a integrar o Reino de Arnor. É dito no Apendiciar de O Retorno do Rei que os Númenoreanos reverenciavam essas colinas porque os túmulos foram construídos por seus ancestrais. E logo, reis e senhores Númenoreanos foram ali sepultados, enquanto o Reino do Norte perdurou. Aliás, o morro em que Frodo e os hobbits foram aprisionados, quando passaram por ali, já na Terceira Era, disse que era a tumba do último príncipe de Cardolan. Já os Barrowites eram simplesmente espíritos malignos que foram enviados pelo Rei Bruxo para evitar uma tentativa de reassentamento por parte dos Númenoreanos no Norte. Assim, se na série nós estamos na Segunda Era, como essas colinas já estão assombradas pelos Barrowites? O elfo diz na cena que nos dias antigos, esse era o local de descanso final dos senhores e reis. Quais senhores? Quais reis? Antes da Terceira Era, não houve reis ou senhores nessa região. Senhores, talvez, por que não? Ainda que não haja esse registro no legendário, pelo menos eu não me recordo. Pela ordem, esses reis e senhores são os Númenoreanos, mas mesmo na série, eles ainda estão em Númenor. Não há Reino do Norte ainda. Essa cena faria sentido se estivéssemos na Terceira Era. Então, isso me faz pensar que, apesar da cena ser legal, tirando o fato de que os Barrowites não ameaçaram muito, ela está aí apenas para nos dar a impressão de que estamos na Terra-média. Mas, cronologicamente, ela não faz sentido algum. A coisa complica ainda mais quando o elfo medroso diz que esses homens estão enterrados ali há mais de mil anos. Não sei se expliquei direito a questão, mas, enfim... Complicou. Eles resolvem o ataque dos Barrowites, que basicamente ficam paradões lançando correntes sobre os elfos que os golpeiam em vão, ao pegarem as espadas com as quais o morto foi enterrado, e assim eles podem ser devolvidos às suas respectivas tumbas. Outra coisa que me incomoda nessa cena é a cara de medo de alguns desses elfos. Eles estão sendo muito nerfados nessa série. Os elfos nesse mundo são intrépidos, valentes, não temem a escuridão. Você tem, por exemplo, um Glorfindel, que sozinho põe os Nazgul pra correr, luta com um Balrog. Um Fëanor, que luta com vários Balrogs. Um Fingolfin, que desafia o próprio Morgoth. Um Legolas, que vai pra batalha e fica na disputa com Gimlin para ver quem mata mais orques. Então, meu amigo, essa carinha de pavor aqui é nerfar demais a raça mais elevada, misticamente, da Terra-média. Avançando um pouco, o grupo de Arondi está procurando pelo Theo. Eles então resolvem que vão continuar a busca. O Isildur tá num climazinho com essa guria aí por pouco tempo. O Arondi revela que ela tem uma queimadura pra encobrir a marca de Yada. Então, ela é uma selvagem e assim vai poder levar eles até o Theo, que está com outros homens considerados selvagens. Eles aprendem e o Isildur fica chateadinho, se sentindo traído, blá blá blá. Ele cai numa areia movediça e é engolido. O Arondi vai logo em seguida. Antes disso, descobrimos o paradeiro do Theo. A Estre de catão galho e puxa um ser sem nome. O Arondi e o Isildur foram engolidos pelo ser e o elfo, de dentro do bicho, abre a barriga dele e os dois saem para fora. O interessante é que a cena não mostra esse momento deles saindo da barriga do bichão. A gente só vê eles já do lado de fora. Acho que não teve dinheiro pra esse CGI, né? Ia dar mais trabalho também. Mais cenas das Hobbits lá no Lar dos Grados. Os orientais chegam procurando por elas. Dão um tapa no rosto da líder assim, sem motivo nenhum. E na primeira negação dela, de que os pés peludos não estão ali, eles já vazam. Vamos avançar então, né? Galadriel e Elrond conversam sobre protegerem a Terra-média e o quanto isso é uma missão dos elfos. E nessa missão, mais sacrifícios serão exigidos. E então ela tem uma visão do Sauron tocando o terror em Eregion. O elfo medroso aparece dizendo que ouviram tambores. E isso nada mais é do que uma tropa de orques por perto. O Isildur liberta a Estrid e pinta um clima com carícia no rosto e tudo. Mas a menina aponta a espada pra ele, o que faz o Arondir apontar o arco pra ela. E logo em seguida, a Estrid toma uma galhada de uma entesposa e é arremessada contra uma pedra. E eu não sei como ela se levanta pouco tempo depois. Na verdade, aparecem um casal de entes. Há uma polêmica se as entesposas deveriam aparecer aqui na série e se elas já não deveriam ter desaparecido. Pelo que eu sei, as entesposas não desapareceram no final da Primeira Era, mas sim da Segunda. Provavelmente na altura dos anos da Guerra da Última Aliança. Então pra mim, não há problemas delas aparecerem aqui. Ah, Eliana, mas estão fazendo isso porque querem lacrar. É bem possível que a motivação seja essa mesmo. Mas ainda que a motivação possa ser errada, eles não estão errados em trazerem esses personagens na Segunda Era. As entesposas existem, por que não podemos vedas? O que eu acho um equívoco é que eu tenho a sensação que a série está trazendo muitos elementos do mundo de Tolkien e enfiando nos episódios apenas pra causar aquela sensação de que, vejam, vocês estão na Terra-média. Mas essas inserções estão sendo feitas sem propósitos narrativos. Pra que serviu a aparição dos Beryl Whites há pouco? E a do ser sem nome? E agora, pra que serve a aparição desses entes? O que todos eles têm a ver com a Forja dos Anéis de Poder? Então, a impressão que eu tenho é que, para parecerem mais fiéis aos livros, os produtores pensaram Esses fãs chatos querem fidelidade? Beleza, peguem o Bombadil, as entesposas, os seres sem nome, os Beryl Whites, enfiem aí na Segunda Temporada. Vamos ver se agora eles ficam satisfeitos. Então, meu povo, eu não acho que esse seja o caminho para eles acertarem. O que adianta termos esses elementos do mundo de Tolkien, mas a história principal está toda torta, fora de lugar, personagens importantes fora de lugar, elfos nerfados e por aí vai. Avançando, o Arondi encontra o Theo, que é liberado pelos entes, assim como os outros da turma da Estrid. Ela, por sua vez, sobrevive à pancada que tomou da ente esposa, sabe-se lá como, e o Isildo, todo faceiro e prestes a beijá-la, acaba na friendzone, porque o noivo da moça reaparece bem na hora. É, Isildo, essa daí já te deixou para trás umas três vezes, hein? Abre teu olho. Caminhando para o final do episódio, vindos do sul, alguns orques marcham sentido Eregion. Há um troll entre eles também. Os elfos veem os orques que avançam pela trilha. Perto deles, um grupo menor de orques caçam um cavalo nas matas, mas o perdem de vista. Porém, uma das flechas lançadas por eles atinge o elfo medroso. Logo, ele acaba soltando um grunhido de dor que chama os orques para onde estão os elfos. Com o poder do anel Nenya, a Galadriel cura o Kamnir, e todos o contemplam como se isso fosse algo inédito. Olha, até onde eu sei, o dom de cura é um dom entre os elfos, mas esses aqui olham como se nunca tivessem visto isso antes. Estou dizendo que esses elfos da série estão nerfados. E aqui temos o momento girlboss da Galadriel guerreira do episódio. Ela entrega o Nenya para o Elrond e pede para todo mundo se mandar, que ela sozinha vai dar conta de uns 50, 60, 70 orques. Para não soar incoerente com a minha fala anterior de que os elfos são intrépidos e valentes, ela não temer ficar para enfrentá-los pode ser ok, mas sozinha? Sem ajuda de ninguém? Eu disse que Lêgolas matava os orques e contava o quanto tinha matado, mas ele não estava sozinho contra uma legião deles. O Fëanor lutou sozinho com os báurogs, mas foi por falta de opção. O Glorfindel, a mesma coisa. Vejam bem, a Galadriel é sim uma elfa muito poderosa, principalmente na Terceira Era, quando é dito que ela rechaça os orques de Dogudur, quando durante a Guerra do Anel eles atacam Lórien, por exemplo. Mas ela faz isso sem precisar pegar em armas e usando o seu poder místico amplificado pelo Anel Nenya. A questão aqui é que a Galadriel da série, até agora, não nos mostrou seus poderes místicos. Nós só a vemos como uma guerreira que mata facilmente um troll, que a Sociedade do Anel levou uns 10 minutos para matar. E além disso, nesta cena ela está sem o Anel e vai enfrentar uma legião de orques sem ajuda voluntariamente. Mesmo Aragorn ficou para enfrentar os orques quando Frodo partiu, mas porque ele sabia que Légolas, Gimli e Boromir estavam por perto para ajudá-lo. Então, meus amigos, isso aqui é muito forçado. Mas é isso aí, né? Galadriel guerreira, a mais braba de todos os valares. Mas, entendedores entenderão, para mim faz muito mais sentido esta cena aqui, dela expulsando os orques pela palavra, do que saindo na mão com eles. Se a cena tivesse de ser coerente com a personagem original, ela viria radiante, terrível em majestade, e com seu poder élfico expurgaria os orques, e ela não teria se livrado do Anel Nenya para fazer isso. Por fim, ela é derrubada do cavalo por ninguém menos que o Adar. Fim do quarto episódio. Pontos altos para mim. Tom Bombadil, para minha surpresa, apesar de eu não me importar com esse arco do estranho. O Elrond também. Para mim, ele está se destacando um pouco mais nessa temporada, e ele vai bem nessa posição de conduzir as coisas. A aparição dos Beryl Whites, apesar de toda a questão que eu expliquei para vocês. E o ser sem nome também, mas apenas na representação. Eu achei que ficou bem bacana. Mas para propósitos narrativos, ele não teve muita importância. Outra coisa boa foi que não teve cena em Númenor, que sempre são bem chatinhas. Tirando isso, o arco do estranho e das Hobbits continua irrelevante para mim. Do Arondir com Theo e Isildur também. Até agora continua desencaixado da trama principal. A Galadriel está mais humilde agora, mas a cara da Morfid Clark continua de enjoada. Vamos ver se vai melhorar em algum momento. Para mim, fez falta algumas cenas em Eregion. Não teve Sauron nem Celebrimbor nesse episódio. Eu acho que isso não deveria acontecer. Eles são os principais. Vamos dar uma nota para o episódio? Nota 4. Acho que tá bom, né? Me diga aí sua nota nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu! Transpecialção e Legendas Pedro Negri DeENDAS Pedro Negri Tchau.